salve salve pessoal beleza tá começando mais um dialogando dois sete dois e hoje eu tô aqui com o Renan e fala pra gente aí o Renan que você tá com a suspensão maior de meia polegada e a peito lá na re suspensões lá e o amortecedor da frente e menos 17 17 você é louco ponta de eixo traseira foi feita a caixa de roda dianteira e levantamento de motor os trampinhos tem que levantar porque tipo não dá para você andar com o carro desse jeito aqui mano o que você teve que fazer cara para roda poder entrar para dentro desse jeito velho faz algum corte alguma coisa ou não na traseira só teve que tomar rebatida na caixa que a caixa da saveira é um pouco complicado tem que cortar não tem como cortar ou rebater se rebateu né a traseira rebati e a dianteira acordei ele é legalizado 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 tipo tem aquela história que o cara quando ele usa 17 ou 18 tem que legalizar roda também tem esse negócio aí ou não é a minha legalizada também só não é a iluminação ou assim tem que ter que eliminar ela tem que ter a legalização da iluminação também puta que pariu o que que nossa que desgraça é essa mano ai cara a mulher tem a celular fora para ver o que aconteceu a gente a gente E aí Se você gostou desse vídeo, compartilhe Clique em gostei aqui embaixo E se inscreva no canal Porque o carro do cara aqui é top Então vale você compartilhar, né Renan? Isso aí, compartilha, curte E já era Comenta lá Você vê aí nos meus vídeos Você vai ver que essa velha dele está em todos os vídeos, cara Todas as vezes que eu filmei ele apareceu, mano Passed down to the bay Don't you know I'm on this shit like yay Please don't ever tell me dead I don't know how to make my way 3, 1, 4, 3 Obrigado.